Nova atualização de carros de limousine e avião no Brookhaven E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o manezinho Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Hoje vamos estar falando sobre essa notícia muito bacana Que é carros de limousine, né? Muita pessoa amou, então galera, veio mais Então galera, eu peço pra vocês verem até o final do vídeo Pra tá entendendo tudo certinho sobre o vídeo, tudo bem? Então, bora lá! E bom gente, como vocês sabem, aqui no Brookhaven chegou uma atualização muito maluca, né galera? Que a gente consegue controlar toda a cidade, né? E não foi aqui ó, galera Olha só que coisa legal, a gente consegue botar prédio e essas coisas E nessa atualização, veio algumas coisinhas que ninguém percebeu, né? E também outras coisas que o Wolfpack avisou a gente Então, nesse vídeo, eu vou estar explicando tudo pra vocês o que o Wolfpack disse, né gente? Por causa que, realmente, ele sempre fala alguma coisa sobre atualização Ou também, às vezes, ele fala quando vai lançar alguma coisa ou algo do tipo, né? Mas hoje, foi diferente Ele falou sobre os aviões e também sobre os carros de limousine, né? Então, é muito importante você ver até o final do vídeo E fazer o nosso desafio dos 5 segundinhos Que vocês vão se inscrever no canal Deixar o like e ativar o sininho em menos de 5 segundos Então, vamos lá Em 5, 4, 3, 2, 1 Se você conseguiu, meus parabéns, comenta aí embaixo Eu consegui, que eu vou estar dando um coraçãozinho no seu comentário, tudo bem? Então, gente, bora lá pro vídeo Galera, como vocês sabem, aqui no Brookhaven É um jogo, né galera, que muita pessoa gosta É um jogo muito legal E o dono desse jogo aqui sempre lança atualização por mês, né? Algumas vezes lança duas ou quatro atualizações por mês Algumas lança só uma vez ou duas vezes Ele é realmente uma pessoa bem discreta, né gente? Ele nunca falou sobre a vida dele E também, ele nunca atualiza frequentemente o Brookhaven direito, né? Vocês sabem que nessa atualização Chegou uma atualização aqui, galera Em novembro, galera Que você consegue customizar todo o mapa, né? Ficou realmente uma coisa muito bonita Você consegue, aqui ó, botar todo o Brookhaven em lilás também E deixar o Brookhaven em tema de corrida Olha só que coisa bacana, gente Eu vou estar botando aqui pra vocês verem Porque realmente, eu achei uma coisa muito legal Que o Wolfpack fez, né gente? Que agora, a gente tem os mapas customizados Só que infelizmente, né? Pra gente ter todo o acesso Nós temos que comprar uma Game Pass chamada TemiPack Eu não comprei ela porque ela é muito cara, gente E eu acho que eu não recomendo a vocês comprarem Porque ela realmente é muito cara Compra se você quiser, né gente? Por causa que, meu Deus do céu Pelo preço dela, eu acho que não vale a pena, né? Traz muita pouca coisa Então, vamos continuar, galera Bom, o intuito do vídeo Eu quero falar sobre os aviões pra vocês, né? Que vocês sabem que isso é uma atualização muito importante Para a nova cidade estar chegando aqui no Brookhaven E também os carros e limousine Que vai estar funcionando aqui na cidade E também na nova cidade, beleza? Então, vamos lá, galera Como vocês sabem, a nova cidade é uma coisa que muita pessoa aí Tá dizendo aí no momento, galera Porque todo mundo está esperando o Wolfpack fazer a nova cidade Que vai ser uma coisa muito bacana, né? Meu Deus do céu, galera Imagina todo mundo aqui no avião Galera, entrando no avião, né? Você vai ser o piloto E os seus amigos aqui dentro E você indo para a nova cidade Olha só que coisa legal Eu fico imaginando nisso E eu só fico imaginando Quando que vai lançar logo essa atualização, né? O Wolfpack demora muito, né, gente? Mas com esse pensamento, galera Eu descobri, galera O Wolfpack falou hoje Ou foi ontem Eu não me lembro muito bem Mas eu acho que foi ontem Que ele falou Quando que as atualizações vão estar chegando Ele falou sobre todas E sim Ele falou sobre o Natal Falou sobre o Halloween do próximo ano E falou muitas coisas Então, eu vou estar falando tudo certinho aqui pra vocês, né? Que eu sei que vocês são bastante ansiosos E também sobre os carros limusine, né? Que são alguns carros muito lindos Que são carros esticados, né, gente? Você pode ver aqui, ó Esse aqui é um carro normal, né? E na limusine, gente Ele pega essa parte aqui central do carro E multiplica por duas vezes aqui no canto Aí ele vira um carro esticado Igual esse daqui, galera Igual aquele exemplo que eu dei pra vocês, né? Multiplicar por dois Olha só que coisa doida, gente Olha, literalmente A limusine é um carro muito bonito, né, galera? É um carro de rico, né? Eu acho que muita pessoa chama esse carro aqui Por causa que tem muito rico que tem esse carro Então, esse carro é realmente muito legal Muito bonito E agora vai ter um de graça, né? Vocês sabem que esse daqui é prêmio Mas agora o Wolfpack vai lançar um de graça E outro prêmio, beleza? Então vai ser dois prêmios e um de graça Olha só que coisa bacana Agora as pessoas que não tem prêmio Também vai estar conseguindo acessar Eita, meu Deus do céu! Rampei aqui, gente Meu Deus do céu Nem vi que tinha rampa ali Calma aí, galera Deixa eu estar desvirando meu carrinho aqui Coitadinho dele Mas agora eu quero mostrar as fotos pra vocês, né? Vocês devem estar bastante ansiosos Pra estar vendo a limusine e também o avião Então, vai estar passando aí, galera A foto aí primeiro do avião, beleza? Olha só, galera Esse avião realmente Ele é muito bonito E vocês não vão acreditar Quando que ele vai lançar, galera Isso mesmo que você está pensando O avião vai estar lançando aí, galera Provavelmente em dezembro E a nova cidade pode estar chegando Em janeiro do próximo ano Como vocês sabem O avião vai estar chegando primeiro que a cidade Por causa que, galera O Wolfpack, ele está querendo fazer o avião Pra ser um modo de transporte Pra gente estar indo para a nova cidade, né? Só vai ser ele que vai levar a gente para a nova cidade Então, é por isso que ele vai estar chegando mais cedo Do que a própria cidade Tudo bem, galera? Então, também, gente A nova cidade vai estar chegando em janeiro Em 2022 Infelizmente, vai demorar um pouquinho sim Mas é por causa que, gente É uma nova cidade, né? É uma coisa que demora muito pra fazer mesmo Como vocês podem ver Essa cidade aqui Ela é gigante E por causa disso, galera O Wolfpack, ele deve estar demorando ainda Pra fazer a nova cidade Mas vocês podem ficar tranquilos, galera Porque essa cidade vai ser uma coisa muito bacana E agora, continuando a falar pra vocês, né? Muita pessoa me falou, né? Me perguntou O porquê que está demorando tanto Pra estar chegando a limousine Galera, podem ficar tranquilos A limousine acabou de ser anunciada Pelo próprio Wolfpack Então, eu não sei se ele vai esperar, né, galera A cidade lançar Pra lançar também a limousine Mas também tem muita chance De estar lançando aí no evento de Natal Que vai estar ocorrendo aí no Brookhaven, beleza? Então, eu vou estar explicando também Sobre o evento de Natal No próximo vídeo do canal Então, é bem melhor você ficar atento aí Já ativar o sininho aí do canal Pra você não perder nenhuma notícia aí, beleza? Então, gente Essas são as notícias Tem muito mais por aí, né? Vocês sabem que o Natal Também vai estar chegando aí em dezembro E no dia 6 Ou até dia 12, né? A gente não sabe muito bem O Wolfpack não explicou Quase nada sobre o Natal ainda Mas sim, vai ter o Natal E vai ser uma das coisas mais legais aqui Do Brookhaven E sobre o Halloween, gente Pode ficar tranquilo, gente Calma aí, galera Que a gente nem saiu de 2022 ainda Já estão perguntando Do Halloween de 2022 Meu Deus do céu Mas, galera Essas são as notícias muito bacanas Que eu queria dar pra vocês, né? Limousine Realmente vai ser uma coisa muito da hora, né? Todo mundo agora Vai ter uma limousine aqui No Brookhaven Me fala nos comentários O que você acha Sobre uma limousine, gente? Eu acho um carro muito bonito Então, eu acho que vai servir muito bem aqui Para as pessoas que jogam Brookhaven, né, galera? Então, gente Eita, meu Deus do céu Bati o carro aqui Beleza, galera Vou estar deixando aqui O meu carrinho aqui Que eu vou terminar o vídeo por aqui Beleza, gente? Opa Prontinho Vou deixar o carrinho aqui, galera Então, gente Esse foi o vídeo Muito obrigado por aqui Assistiu Deixa o like E se inscreve aqui no canal Para mais vídeos E até o próximo vídeo Fui! Tchau!